E o mercado do leite durante o período de pandemia tem apresentado oscilações para o mercado, tanto para o consumidor quanto também para o produtor rural. Sobre este assunto, o repórter Mauro Andrade nos traz outras informações. No mês de julho, o leite apresentou uma alta de preços de 17%, e os motivos, segundo o Deral, foram a estiagem em junho e julho, que provocou atraso nas pastagens, exigindo uma suplementação alimentar para os animais. Porém, os altos preços da soja e do milho elevaram os custos da suplementação para o produtor de leite. Eu conversei com o Fábio Mesadre, do Deral, sobre o momento atual da pecuária leiteira no Paraná. Acompanhe! O Paraná atualmente é o segundo colocado nacional no ranking da produção leiteira, com aproximadamente 4,4 bilhões de litros anuais. E com essa produção, no ano de 2018, o Paraná atingiu um VBP de 5,8 bilhões de reais. A atividade leiteira é uma das poucas atividades do agronegócio que está presente nos 399 municípios do Estado. Em 10 anos, a atividade cresceu 55% em volume no nosso Estado. Isso devido a algumas ações, como programas governamentais de incentivo à produção, programas ligados à assistência técnica, que aumentaram não só o volume do leite produzido no nosso Estado, como também a qualidade do nosso produto. No cenário atual, devido à pandemia, a cadeia leiteira tem passado por altos e baixos. Ora, o preço sobe, ora o preço baixa. No mercado varejista, o próprio litro do leite pago para o produtor tem tido oscilações frequentemente durante esse período. Agora, em julho, a gente tem observado alta nos preços. Se comparar no julho de 2019 a julho de 2018, o preço do litro pago ao produtor acresceu em 17%, fechando julho do corrente ano a 1,60%. No mercado varejista, também a gente observa alta no produto para os consumidores. Também, na comparação desse período, julho de 2019 a julho de 2020, o leite a longa vida acresceu em 24% na prateleira dos mercados, o queijo mussarela 17%, o queijo prato 13% e o leite pasteurizado, que a gente chama de barriga mole, o leite de saquinho, subiu 9,3%. Legenda por Sônia Ruberti